Eiii, oi galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa Dias, Siris e Skyline, se vocês, senhores, gostam do seu celular, por favor, não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos também, que isso ajuda demais mesmo aqui no canal, senhores E é o seguinte, estamos aqui com a nossa cidadezona e eu tenho que falar pra vocês que no último episódio eu disse Que eu fiz várias mudanças, fiz uma limpeza de assets, de mods, não sei o que lá no meu save Que melhorou bastante o desempenho e, cara, tá maravilhoso, viu? Vou falar pra vocês, façam isso no save de vocês Exclui todos os mods, só carrega os que o save usa, dá uma limpeza nos assets que você não tá usando Que, mano, faz a diferença, velho Faz muita diferença, vocês não tem noção, antes eu tava demorando 40 minutos, quase 40 minutos pra carregar o save Mas eu não demorei nem uns 5, 10, pra vocês terem noção Tá maravilhoso Mas, enfim, parece que eu comecei um save nu A gente vai agora aqui agarrar no esquema aqui Que vocês, inclusive, falaram nos comentários no último episódio E que faz total sentido, mano É... e eu acho que talvez esse seja o principal problema pra gente tá com a atratividade de 86% Que é o seguinte, lazer O que acontece, galera? Áreas de lazer tem várias, tá? Aqui dentro, né? Tem edifícios especiais que dão lazer Tem as praças e parques que dão lazer Tem as áreas de parques que dão lazer As bibliotecas públicas dão lazer E arenas esportivas também, tá? Tudo isso aí, conjunto Traz lazer pra cidade E como vocês podem observar A maioria da cidade realmente tem lazer, tá? A maioria Só que... A atratividade provavelmente não tá batendo 100% Porque... O subúrbio novo não tem Aqui em cima na pontinha não tem Aqui em alguns cantos também não tem Aqui em cima não tem Agora, o distrito industrial, tanto faz E na cidade do interior também não tem Só lá no centrão Onde a gente tem a igreja, né? Algumas coisinhas ali específicas que tem mesmo Então, basicamente A gente pode construir lazer nesses áreas aí, né? Pra ver se a gente tá Inflado na atratividade Pra atrair mais turistas Faz sentido Não tinha lembrado disso Muito obrigado pelas dicas, tá? Outro ponto também Que a galera me falou bastante Inclusive Me passaram mods Em relação a isso É na questão dos idosos, né? Que a gente tá batalhando aí loucamente Pra tentar melhorar essa questão demográfica Nesse problema demográfico da nossa cidade O que acontece? Basicamente Existem mods antigastos Que não estão sendo continuados Infelizmente Que adicionavam asilos Olha pra você ver, mano A gente podia construir um asilo E esse asilo Ele virava moradia somente de idosos E isso liberava as casas, né? Pra população econômica A gente já tinha que morar Então dava pra você Meio que canalizar os idosos Pra certas áreas da cidade Fazer um bairrozinho ali, né? De asilo e tal Uma comunidade fechada Um condomínio E aí o resto da cidade mesmo Onde fica perto do trampo ali, né? No centrão e tal Fica só pra galera economicamente ativa Só que esse mod não funciona Ele não funciona Ele é incompatível Existe outro mod que vocês passaram também Que ele muda a idade Com que os imigrantes chegam na sua cidade Geralmente eles chegam ali No início da Da idade adulta Todos eles Isso quer dizer que Se num período de sete dias Você recebeu Vinte mil pessoas Na sua cidade Essas vinte mil pessoas Vão morrer num espaço de tempo De sete dias também Olha que coisa maravilhosa Vocês vão morrer tudo junto E isso faz death wave Apesar de que meu problema É que não é a death wave A gente não tá tendo death wave Vocês tão percebendo isso A questão aqui É que tem muito idoso mesmo Na verdade Se todos esses idosos Morres de uma vez A gente ia sentir pra caralho Num imposto, né? Na arrecadação de imposto Principalmente de comércio Porque o consumo dele É muito importante Mas ia resolver 100% do meu problema demográfico Apesar de ser uma Coisa totalmente tirânica E enfim Um pensamento perturbador Mas é isso, né? Porém, por outro lado Vocês me disseram uma parada Que eu não tinha observado E nem parado ainda Pra dar uma analisada Do tão interessante Que pode ser isso aqui, tá? Basicamente A gente tem essa pequena instalação Que é o Centro de Geriatria Que a gente já até fez algumas Pra ser sincero, né? Lá no Centrão e tal Que ele oferece tratamento Especificamente pra idosos Que cria benefícios de saúde, tá? Ok O Centro de Geriatria Também aumenta a expectativa De vida dos idosos Dentro do raio Do atendimento deles lá E tudo mais, né? A questão desse esquema aí Na verdade É que ele aumenta O tempo que eles trabalham Aparentemente, tá? Inclusive tem várias Outras construções aqui Interessantes de saúde, né? Ginásio pós-esportivo Tem galpão de helicóptero médico Que eu nem tenho Tem sauna também, mano Que dá bônus de saúde Pra vizinhança Tem N coisas de saúde Que eu não fiz, né? Tem até sardim de yoga Piscina comunitária Enfim, mano Muita coisa mesmo, né? Sendo assim O que acontece? Eu vou dar uma lida agora, tá? Nos fóruns Pra saber se esse Centro de Geriatria Que quantos anos Ele consegue aumentar ali, né? Na força de trabalho ali, né? Pros mais idosos Porque se eu conseguir Pelo menos pegar uns 10 mil idosos Que tá aqui agora Nesse exato momento E voltar com eles aqui Pra força de trabalho Já resolve metade do meu problema, né? Bora lá É, galera Dê uma olhada Uma pesquisada aqui Sobre a Eldercare, né? Que é o Centro de Geriatria E saca só Descobri algumas coisas interessantes Primeira coisa, tá? Vou deixar até o jogo rodando aqui Porque o dinheiro vai entrando E a gente vai fazer Algumas obras depois Vou usar dessa grana O que acontece? Vocês podem observar aí Que os prédios, tá? Boa parte deles É... Eles estão Com verdinho Ou roxo Alguns poucos Estão pretos, né? O que acontece? Os prédios pretos, tá? Eles são onde tem Mais predominância de idosos Tá? Então tem bastante idosos morando ali Enquanto os roxinhos É jovens adultos E os adultos É os verdinhos, tá? Na verdade os verdinhos É adolescente Os adultos é vermelhinho Ele é junto com o roxinho Na verdade, né? Roxinho e verdinho É bom É porque a população é jovem Preto é idoso Então com isso Você consegue observar Que nos prédios Nos apartamentos, né? No centrão Tem muito mais jovem Olha pra você ver Tudo... Tudo... Enfim, né? Tudo verdinho Roxinho Poucos ali pretinhos e tal Porém se a gente for pegar O interior, tá? As casinhas de baixa densidade Você vai observar que Você tem muito mais Muito mais idoso Muito mais Na proporção você tem Muito mais idoso É muito mais casinha Pretinha ali e tal Onde você observa realmente Que a presença de idosos É muito maior Inclusive no interior Onde é baixa densidade também, tá? Isso quer dizer então Que existe como você Canonizar a população idosa Para as casas de baixa densidade Eles preferem morar Em baixa densidade Essa é a questão, tá? Se tem baixa densidade disponível Ele vai ir pra lá Ele prefere ir pra lá E faz sentido Pessoas idosas Geralmente não vão morar Lá no centrão da cidade No apartamento da Renha Céu Nada proíbe, né? Tem até aqui Mas eles vão preferir Morar em casas De baixa densidade Então, querendo ou não Isso já tá acontecendo, tá? A gente já tem bairros De idosos De aposentados Já na cidade Eu só não sabia Mas a gente já tem E além disso também Uma coisa interessante Aqui na taxa de desemprego É que tem algumas informações Legais aqui Que mostram, obviamente Que o plano de emprego Existe em todos os níveis De educação na cidade E que aqui Dá pra gente chegar Um pouco melhor, né? Que tá faltando Vinte e poucos mil, né? Na verdade Falta vinte e oito mil Mais ou menos aí De população Economicamente ativa Pra gente preencher Todas as vagas de emprego Isso tá melhorando bastante, né? Depois que a gente liberou Os alvarás ali Pra construção de prédio E tudo mais E além disso também O número de nascimentos Por morte Tá bem saudável, né? Tá bem, bem Bem mais nascimento Tipo, quase três vezes Mais nascimento Do que morte Então, tá suave Inclusive aqui Dá pra ver a legenda, né? Predominantemente famílias Predominantemente idosos E predominantemente adultos Verde roxinho, então É o que a gente tá procurando Sendo assim, então, galera Construir centro de geriatria Não faz com que ele trabalhe mais tempo Só faz viver mais tempo Aí você me pergunta Tá, mas isso é bom ou é ruim? Isso é bom pra um lado Muito importante aqui da parada Inclusive na nossa cidade Os velhos são os que mais consomem Eles mais geram Os que mais geram imposto comercial A gente viu isso A gente vê isso direto Por exemplo Se a gente for no centro agora Agora é, tipo Segundo ou na braba 11h26 Vamos ver quem tá no comércio aqui Saca só A gente vai clicar aqui, ó Aposentada Idoso altamente instruído Outra Idoso Mais um aqui, ó Um monte de idoso aqui Ó pra você ver Um monte de idoso Eles não tem que trabalhar Então, no horário que a galera tá lá No turno deles no Trump e tal Os idosos tão consumindo Isso aumenta muito a receita Então eles são importantes sim, tá? A gente tem que Tem que preservar essa parada, mano Porque eles realmente são importantes Principalmente na cidade que é Focada em comércio Que é a nossa, mano Turismo Atrelado com comércio Os dois andam juntos Então, o que a gente vai fazer, galerinho, tá? Pra reduzir as pessoas mais idosas A virem pra essas casas aqui De baixa densidade E a gente criar realmente E estabelecer bons bairros De aposentada A gente vai construir agora aqui Esses centros de geriatria, tá? Eu vou construir esses centros de geriatria Aqui, tá? Eu vou construir centro de geriatria Aqui em cima também Pelo menos um aqui Na nossa cidade do interior E aqui nesse bairro também, tá? Nos centrões Eu não vou fazer nenhuma questão De consistência de geriatria Porque eu não quero que os idosos Fiquem ali Até porque ali É mais perto do emprego, né? Então a gente quer Que as pessoas economicamente ativas Morem perto do emprego Então os idosos vão Para as regiões mais longe Enquanto as pessoas Que estão trabalhando Ficam no centrão Perto do emprego Então Vou tentar fazer essa parada Pra ver se vai melhorar Alguma coisa Pelo menos na questão, né? De distância pro emprego e tal E liberar o centrão ali Que é as regiões mais densas Onde tem mais vaga também Pra morar, né? Onde tem mais moradia Pra galera economicamente ativa Vou construir aqui então Vamos ver como é que vai ser Ao longo do tempo Ok, senhores Fiz aqui então Um monte de investimento Em saúde No geral, tá? Não foi só o centro de geriatria não E eu vou mostrar pra vocês Agora como é que ficou, tá? Basicamente então A gente tem aqui O nosso hospital novo Novo complexo de saúde A gente pode dizer assim Que tem um hospital Centro de cuidado infantil Que não tinha E de geriatria Além de um centro aqui também De crematório Que eu vou precisar E eventualmente As pessoas vão começar A morrer por aqui Principalmente se acontecer Desse bairro virar Um bairro de idoso, né? Um bairro de aposentado Como eu estou planejando, né? Mas enfim De qualquer forma O baixo de densidade Também tem uma taxa de natalidade grande, tá? Apesar de atrair idosos Quando tem pessoas mais jovens A taxa de natalidade é maior Então é importante você também Fazer o cuidado aí, né? Pra aumentar a natalidade Tudo mais O máximo que você conseguir De qualquer forma Além de obviamente Esse esquema aqui A gente tem aqui, certo? O nosso novo complexo de saúde Aqui no Cantinho Que não tinha Essa região aqui Tava sem atendimento E aqui também Eu pretendo expandir um pouco O bairro ainda Então Esse complexo aqui Já atende toda essa região, né? E além disso Na cidadezinha do interior Eu fiz Uma casa de geriatria Que não tinha Agora tem aqui no cantinho Meio que uma extensão, né? Da clínica E do centro de saúde Que eles tem aqui E do lado de cá Um pouquinho mais pra cá Eu tenho um centro de natalidade também Pra aumentar a taxa de natalidade Aqui no canto Que essa região aqui Também não tinha atendimento E agora tem E isso vai fazer aumentar a natalidade E tal O máximo que a gente consegue Agora então A gente vai partir Pro esquema do lazer No nosso problema do lazer Eu acho que na questão da saúde Sinceramente, cara Difícil ficar melhor Do que isso aqui, tá? Difícil Muito difícil Se eu botar De centro de natalidade Pra todo lado Até seria bom Mas se eu botar De centro de natalidade Pra todo lado A expectativa de vida Vai ficar lá em cima E a galera vai viver demais E isso no jogo Vai acabar sendo um problema De qualquer forma A gente vai fazer o seguinte então A gente vai focar aqui no lazer E no caso do lazer Não tem muito o que fazer É parque É realmente Espalhar Praça Pra todo lado Tá? Não tem outro jeito É exatamente isso Não tem outro jeito Cara Porque numa região residencial Por exemplo Que nem é aqui no subúrbio A gente não vai construir Um arranha-céu Um parque de diversões A gente não vai fazer Um zoológico A gente não vai fazer Esse tipo de coisa Eu vou dar uma olhada Nos monumentos Pra ver o que a gente Tem como fazer E eu vou sair Construindo um bocado bom Aí pela cidade E depois eu vou mostrar Pra vocês aonde Eu vou construir E como ficou E se isso vai refletir Na atratividade da cidade Como eu estou imaginando E como vocês também falaram Vamos dar uma olhada Então E senhores Meu amigo Eu fiquei aqui Umas uma hora Pelo menos Fazendo tanto De parque Praia Enfim Coisas pra trazer Lazer E preencher a cidade Inteira Qualquer buraco Dessa cidade Com algo Pra fazer Isso também valoriza Muito o terreno E aumenta bastante O nível das construções Atraindo mais pessoas Ricas pra cidade Tá Se a gente vier aqui Eu não lembro Quanto que tava Mas vocês voltarem No vídeo Vocês vão ver O valor médio de terreno Agora tá 43 Tá Antes provavelmente Deve que tava Uns 30 Não sei Não faço ideia Eu não lembro Não tinha olhado isso aqui Mas a atratividade da cidade Subiu 1% só Galera 1% só Com tudo que eu fiz Porém Eu tenho certeza Que todas as construções Que eu fiz Já estão dando resultado No turismo Mesmo que esteja Já meio tarde Pra vocês chegarem Tá aumentando bastante O volume de turistas Na cidade Até porque também Tá juntando aqui Com o esquema Do estátua do Colossalus Aqui Esse esquema aqui Que acaba trazendo Fazendo a galera Os turistas ficarem Muito tempo na cidade Vocês podem ver Que a demanda aqui Por residência Lá vai aumentando bastante Isso é bom A cidade tá começando A depender Que pedir mais Trabalhador Mesmo que Eu já precisasse Trabalhador antes Pelo menos agora Isso tá demonstrando Nas barrinhas de demanda Ótimo Mas vamos lá então Vou mostrar pra vocês Como é que tá a situação Se a gente vier aqui No lazer Vou clicar aqui No esquema de lazer Que é o melhor pra gente Vocês vão ver que agora Tá tudo azul Tudo Aqui o suburbio não tinha Tá tudo azul Aqui tinha vários buraquinhos Já não tem mais Eu coloquei praças Os bagulho no lugar Vou mostrar pra vocês Já como é que ficou Na cidade do interior Também Como vocês podem observar E o que que eu fiz então Eu vou mostrar os principais Tá As minhas principais Obras de lazer Depois eu Enfim Mostro pra vocês Mais ou menos As praças Do meio de casa E tal Que eu coloquei Vocês podem observar No suburbio Que antes Tinha vários lugares vazios Tá Tipo No meio de quarteirão Eu tinha deixado Um lugar pra parque E agora eu enchi Esses lugares Né Agora a gente colocou As praças Os parques Vocês lêem uns episódios Pra trás Que eu falei Pô Uma hora a gente vai ter Que dar um tempo aqui Pra dar uma lotada Nesses lugares de parque Que eu deixei separado E tal E é isso que eu fiz Basicamente Tá Então Se você olhar aqui Ó Aqui a gente tem Esse parque Muito louco Que eu tinha deixado aqui Tem até uma ferrovia Suspensa passando por cima dele Mas eu completei Coloquei até aqui Um lugarzinho De basquete Ali muito louco O galerinha tá ali Jogando um basquete suave Do lado de cá Eu também coloquei Já as praias Como você pode observar Querendo ou não Uma orninha bonitinha Né Valia uma praia Também ajuda Atrar turistas Aumentar lazer Tudo mais Mas padrinho Vocês podem ver Que eu coloquei Uma praçazinha Coloquei várias dessas praças Quando o Quarteirão é muito grande No interior do quarteirão Tem bastante espaço livre É Acaba que é propício De a gente colocar Um parquezão desse aí Eu faço os caminhos Assim pra ficar Um negócio mais bem entregado Integrado Natural e tal Como por exemplo Se a gente for ver aqui Esse lugar aqui Por exemplo Tá vendo que tem um espaço Verde bem grande No centro Dá pra colocar Um parquezão da hora Aqui também coloquei Outros parquezão Aqui em volta E do lado Do lado de cá Mais um pouco Pra cá Eu tinha esse espaço Que eu tinha reservado Pra parque Coloquei um parquezão Brabo No meio aqui Também tinha um Quarteirão Que tava bem vazio No meio Coloquei um parquezão Cabuloso E o mais importante Do lado de cá Na verdade Foi também As praias Coloquei praia Aqui Como vocês podem observar Tá vendo Enchi de praia Só de barra da ponte Aqui do viaduto Que não tem Mas O resto tudo Tá cheio de praia Aqui Isso dá uma vivida Na cidade De um jeito Que vocês não tão ligado E do lado de cá Também Eu coloquei mais praia Sabe a galera Nessa orlinha Tem uma orlinha Agora aqui Com praia Que mano Já tava perfeito Já sempre colocando Uns caminhuzinhos Pra tornar o negócio Mais natural E tal Dando uma arborizadinha Também dentro do possível Além de diversas Outras pracinhas Mesmo pequenas Que a gente não vai ver Por exemplo Se a gente aproximar Aqui A gente deve ver Alguma Aqui ó Aqui tem uma pracinha Um playground Um lugar residencial O cara ia ter um filhuzão Vai ali no playground Brincar um bocado Esfiar a cabeça Inclusive Esse lugar aqui É acidentado com força E também espalhei um pouco Desses jardins de sacro Aqui ó Tá vendo Que eles são pequenininhos E tal Dá pra colocar em vários lugares Assim Enfim Qualquer lugar Acaba sendo prático Colocar balazer Na cidade desse jeito Nos lugares Que já tava cheio Por exemplo Aqui ó Coloquei uma praça Zona aqui Praça meio solta Essa praça Eu não trabalhei muito Em cima dela Mas depois eu posso Vim fazer alguma coisa Nessa regiãozinha aqui Mas aqui é mais Ferrovia E tal Por isso que eu não Mexi muito aqui também Aqui no meio Eu coloquei várias Dessas Tipo essas praçazinhas Aqui ó Como vocês podem observar Também dentro do Do quarteirão E as vezes Pra você vir de cara Mas cara Deixa a cidade A cidade muito mais Cheinha Muito mais cheinha Que nem eu falei Nascida Porque isso No meio No meio E nos lados Aqui também E aí No lado de cá Eu já não fiz Parque com árvore Mesmo Até porque É industrial Foi praça Mesmo Praça é um lugarzinho Pavimentadinho Com os negocinhos ali Legal As mesinhas As arvorezinhas ali No meio E já era Mais cara de indústria Mesmo né Então Com isso A gente valorizou Bastante o terreno Aqui também Na indústria E a indústria Subiu bastante Nível Tá Já dá pra ver Que tem várias Indústrias nível 3 Que é o máximo Que você pode ter E No total De trabalho De trampo mesmo Na geração de emprego Não melhorou muito não Até porque Não tem demanda Mas mano Olha a demanda Pro residência Como é que tá Tá Altíssimo Inclusive nesse exato momento Vai começar alguma coisa Na casa de ópera Saca só E depois a gente vai ter um jogo Lá numa necarrincha Lá ó Que é o nosso estádiozão Cabuloso aqui né Ah A nossa casa de ópera É aqui do lado A gente tá começando a encher ali já O estacionamento Vocês podem observar Daqui a pouco Vai começar algumas paradas aí Dá pra ver bastante carrinho entrando E tal né Eu acho isso muito louco Esses eventozinhos e tal Mas com isso tudo então Que eu fiz A gente conseguiu melhorar Bastante o valor de terreno Junto com um pouquinho Da atratividade Que foi 1% só Mas já deu pra ver Aqui no efeito mesmo Aqui nos gráficos né Na verdade já dá pra ver Pelo Não registro Estruturais não Meu queridão Estatística da cidade Dá pra observar Nossa inclusive Uma mudança populacional Agora deu Aquele esquema né O nível de atração Tá com Agora tá caído Provavelmente é porque A galera tá chegando Mas o número de turistas E saca só Buf Olha o tanto que subiu né Depois que a gente começou A fazer esses esquemas aí Essas praças e tal Agora Pra melhorar realmente Mais ainda A questão do turismo tá É que nem eu tinha falado Anteriormente pra vocês A gente pode Primeiro Construir mais estações De trem Né Umas estaçõezinhas De passageiros de trem e tal E a gente também pode Construir mais um bocado De aeroporto Um aeroporto pequenininho Ou coisa do tipo assim Inclusive Eu já tô pensando Em fazer um segundo Terminal rodoviário Barra ferroviário Tá Pra passageiros E turistas e tudo mais Aqui Tá Aqui nesse lado aqui Não tem muito espaço Seria legal também Fazer aqui Pra ser sincero Tá Só que aqui Tá meio Sem espaço demais Mesmo Eu tô até pensando Aqui em algumas maneiras Talvez que eu possa Vim a fazer isso aí Talvez eu possa Fazer aqui assim Seria legal Perto aqui Desse terminal rodoviário Que a gente tem aqui Enfim Porque Cara O número de turistas Que a gente tem Por tanto de construção Turística que a gente tem Realmente tá Acuendo o que deveria Tá Mas só pra efeito prático Eu vou construir Uma estação sim De passageiro Tá Agora Nesse exato momento Então Eu vou construir um terminal Aqui Deixa eu ver aonde Vou escolher um lugarzinho Legal pra nós Aqui Vai ficar aqui Tá A nossa nova Rodoviária intermunicipal E também Uma estação de passageiro Por que que vai ficar aqui? Estratégico A trilha já tá passando Aqui atrás Facendo a gente puxar Aqui pra conectar Na estação de passageiro E além disso também Aqui não fica tão distante Da ilha de turista Que tá logo ali na frente Então acaba que já melhora Bastante pra gente fazer Essa conexão aí A única coisa Que aqui não tem Que a gente pode Vim a colocar É uma estação de metrô A estação de metrô A gente tem uma Que passa aqui na frente Que é essa linha rosa É só literalmente Estender ela pra cá E a gente consegue conectar E é isso que eu vou fazer Inclusive E aí tudo vai ter integrado Porque se a gente Não tiver integrado Com a linha de metrô Aí fica difícil Pro cara ir pra ilha turística Ali Mas tiver integrado Sem problemas Inclusive com bastante táxi Também Esse tipo de coisa Porque acaba que o táxi Hoje em dia Na nossa cidade É um modal bastante importante Principalmente pros Bonadão Mas enfim Vamos fazer esse esquema Então essa obra E vamos ver como é que vai ficar E inclusive Vou fazer um timelapse Porque enfim Vai ser uma obrinha Vai ser uma obrinha legal Vai ser uma obrinha grandinha Bora lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau E aí, senhores, temos aqui então a nossa nova rodoviária barra estação ferroviária intermunicipal. Esse é o ponto. A gente quer ajudar a galera a chegar na cidade mais fácil. A gente até o momento tinha uma estação e uma rodoviária, que na verdade a estação nem estava funcionando, a estação ferroviária para turista, mas a estação rodoviária estava. Bastante ônibus intermunicipal chegava lá. O aeroporto fica muito longe. A maioria dos turistas chegam por ele, mas ainda assim ele está super lotado. Todos os aviões estão com 200 passageiros, tudo lotadão e tal. Então, está aí, mais uma obra para tentar desafogar e melhorar a questão do turismo na cidade. Aqui é o seguinte, galera. A gente tem aqui uma rodoviária de ônibus intermunicipais e uma estação de trens intermunicipais aqui também. Vocês podem ver que o relevo aqui é bem acidentado, então eu tive que fazer aqui esse muraço. Ó, esse muro é irreal. O ideal aqui seria ser aqueles muros... Eu esqueci qual é o nome, mas é aquelas escoras, né? Que geralmente você vê em rodovia, por exemplo, quando eles tem que fazer terraplanagem, que é aquele esqueminha... É tipo um degrau, né? Isso aqui não faz nem sentido. Mas, infelizmente, eu não tenho escora. Existe para baixar no workshop, mas, sinceramente, depois de eu ter eliminado sei lá quantos mil assets aqui do meu save, eu não sei se eu quero voltar a baixar 300 mil, não, tá? Para pesar de novo. Então, estou gostando da leveza que o meu save está no momento. Mas, de qualquer forma, a gente fez, então, as rampinhas de acesso, obviamente, bem suave. Por aqui a gente fez uma curvinha para subir ali e tal. A gente fez os estacionamentos aqui do lado. E a gente também fez uma central de táxi para fornecer táxi para cá. Bastante ponto de táxi porque sempre precisa nessas regiões. Tem muito turista ricão que chega e usa táxi pra caramba. E a nossa estação de metrô aqui na frente, que é a linha rosa, né? A linha rosa é a que faz conexão da universidade até no centro da cidade. Ela tá passando aqui. Então, bem, era basicamente trajeto, né? Antes ela tava passando aqui assim. Agora passa por cima, né? Passando por aqui. O túnel antigo até ainda existe, para falar a verdade. O túnel antigo ainda existe, mas dá para ver mais ou menos como é que a linha tá passando, né? De boa. Só precisa de energia, né? Aí também, sem energia, fica realmente complicado aí de fazer as coisas funcionarem, né? Vamos falar a verdade. Então, vamos construir aqui uns postizão de energia aqui, suave e pronto. Eu imagino que água já tenha mesmo. E agora já vai começar a funcionar já, tá? Vale a pena dizer que aqui eu posso fazer linhas de busão também, né? Com essa rodoviária eu consigo colocar linhas de busão urbana passando para dentro dela. Talvez quando eu fizer o barro aqui em volta, eu vou fazer algumas linhas de busão atendendo aqui. E eu coloque, tá? Passando por dentro aqui da rodoviária. Mas o objetivo dessa rodoviária é para atender ônibus intermunicipais. Ela não é nem de perto tão grande quanto a primeira rodoviária, tá? Essa rodoviária aqui, ela é bem, bem maior. Dá para observar, né? Só bater assim de olho, só... Você já vê que ela é gigante. Porque ela é do centro. Ela é a principal mesmo e é para ser assim, né? Inclusive, ela é um dos principais pontos de metrô também, né? Onde começa a nossa primeira linha e a principal da cidade, que é a linha verde. Então, ela é muito importante mesmo e tem que ser assim. Mas no caso dessa aqui, né? Essa aqui já está bem mais suave. É só para dar uma ajudada mesmo e distribuir. Subterminais, vamos dizer assim. São Paulo tem vários subterminais assim, várias regiões da cidade e tal. Tem que ter, né? Senão, uma só concentrando tudo ali complica a nossa vida. Além disso, também eu estou vendo que está faltando aqui coleta de lixo, tá? Eu não sei se as minhas incineradoras estão trabalhando na capacidade máxima, mas parece que não. Elas não estão, não. Mas os ônibus, né? O ônibus é foda. Mas os caminhões aqui de processamento de lixo estão com uso máximo. Querendo ou não, é um trajeto muito grande que os caminhõezinhos de lixo têm que fazer, né? Para trazer lixo para cá. Se a gente ficar aqui um tempinho, provavelmente a gente já vai ver um monte de caminhão de lixo, tá? Passando aqui. Não sei se eu vou ter paciência para ficar aqui, mas imagina que a gente não precise de esperar muito para ver algum caminhãozinho de lixo passando aí, tá? Que são os caminhãozinhos maiores, né? Aqui, ó. Aqui já tem um já, saca só. Caminhãozinho de lixo ali já, ó. Enfim, deve ter vários vindo de todos os lados aqui, né? Boa parte do tráfego aqui deve ser correio e lixo, inclusive. Não deve ser nem carga, porque carga deve estar vindo muito mais de trem. Inclusive, falando de trem, olha que maravilha que temos aqui, mano. Exatamente, nosso trânsito de trem travou. E ele travou por causa dessa interseção aqui, cara. É. Por causa desse trem aqui, ó. Sabe, cara, se a gente excluir ele, a gente vai voltar ao normal. Isso é porque essa interseção aqui não é a interseção ideal. Interseção ideal, geralmente, é uma que você consiga dar a volta sem fechar o cruzamento, né? Vamos dizer assim, do trem para o outro. Que nem aquele lá estava fazendo. A partir de agora aí, é só esperar mesmo, né? Aí a galerinha vai começando a desgarrar sozinho. Eu imagino. Apesar de que aqui também está agarrado, né? Saca só, mano. E eles estão agarrados justamente para voltar para cá, né? Eles estão querendo vir para cá. Mas aqui também está agarrado, porque a galera para o lado de cá também está agarrada. É uma coisa agarrada na outra. E aí, quando você vê, está tudo agarrado. Vai ser uma coisa maravilhosa. Se eu tirar esse cara aqui, que também estava fechando o cruzamentozinho aqui, ó. O cara já passa já e já consegue começar a fazer andar o trem de trânsito. O trem de trânsito é foda. O trânsito de trem. Mas, enfim, eu vou dar uma reformada isso aqui, provavelmente, no próximo episódio, tá? Então, iremos encerrar esse episódio por aqui. Vamos encerrar ele com 128 mil habitantes, praticamente. Momentou pra caramba a minha população, tá? Melhorou muito. A taxa de natalidade aqui deu uma elevadinha também, tá? É, deu uma elevada com certeza. Passou para 30 mil crianças e adolescentes, enquanto o número de idosos manteve ali quase a mesma coisa, né? Então, a gente conseguiu melhorar bastante. A expectativa de vida dos idosos deve melhorar bastante também, porque agora a gente tem um centro de geriatria, né? Então, cara, tá perfeito, viu? Tá muito bom. Enfim, vou encerrar por aqui. Se vocês estão, por favor, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal, se inscrevam no canal. E logo mais, eu acho que a gente já pode dar a caba aqui do nosso distrito financeiro, que é o que eu mais quero fazer no momento, além de um parque de diversões também que tá faltando, na ilha lá na frente, que eu já tô reservado com ela já tem um tempão. Enfim, é nóis. Valeu, até a próxima. Tô junto e foi.